e olha que massa esse tênis aqui ó aí tá vendo esse aqui tem a aceitação todo mundo gosta que modelo bonito para o dia a dia tá vendo o interessante pessoal aqui vem gente aqui compra uma peça duas vezes compra duas três quatro para vender para os amigos né e ó só site tá vendo ó meio botinha isso aqui é show de bola ó que luxo tá vendo ó cada um mais bonito que o outro ó preto tem cinza tem branco branco laranjado cada um mais bonito então você vai andando e vai entrando nos corredores aí você até se perde aqui é muito olha esse branco com vermelho aqui cara que coisa mais linda Olá tudo bem com vocês é muito prazer que quem vos fala é o Anderson Monteiro eu sou o assessor de negócio rumo de vendas em geral e você tá aqui comigo assistindo o canal em busca do melhor preço é o seu canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadorias lucrativas vamos lá pessoal nesse vídeo hoje eu visitei uma outlet da Nike é em busca do melhor preço levando para você os melhores preços daqui da América Central para quem sabe quando você tiver visitando o Panamá você também conseguir comprar por um preço inacreditável vou mostrar vocês porque senão vocês não vão achar que eu tô falando a verdade e se por um acaso você tem interesse em comprar tênis lindos como esse que eu vou mostrar no vídeo para você revender quer lucrar muito então clica no primeiro link da descrição vem falar com o nosso suporte para você saber como adquirir as nossas listas de fornecedores e ter acesso ao WhatsApp de fábricas e distribuições que tem tênis lindos e muitos outros tipos de mercadorias para você comprar e revender então bora comigo porque hoje eu tô aqui aqui no Panamá eu quero mostrar para vocês a outlet da Nike vem comigo olha aí pessoal cheguei aqui na outlet da Nike diretamente do Panamá olha que loucura isso aqui pessoal olha o tamanho desse outlet aqui com roupa com tênis olha aí eu vou mostrar alguns modelos vocês aqui só para entender ilustrar olha a variação de cor modelo tamanho olha isso cara quando você chega aqui na Nike não tem brincadeira olha só esses modelos aqui olha só para você ver como tem modelo lindo cara e vamos dar uma olhada aqui nos preços ó deixa eu ver porque tem uns que às vezes não tem preço aqui perto deixa eu ver outro aqui ó aí esse aqui é bem conhecido ó todo mundo gosta desse modelo aqui aí tá vendo porque tem uns aqui com preço se não ficar mostra né deixa eu ver tem chuteira também ó e olha aí do lado de cá passando tem modelo chuteira para jogar a bola em campo tá vendo ó cada uma mais bonita do que a outra né e olha só Ah tá parece que o preço tá aqui ó aí ó por de 159 90 por 109 olha só dólares tá pessoal olha que massa massa esse tênis aqui ó esse tênis aqui ó aí tá vendo esse aqui tem a aceitação todo mundo gosta ó que modelo bonito para o dia a dia costurado na sola olha aí todos esses modelos aqui ó aqui ó esse aqui por exemplo de 109 por 85 ó 85 dólares tá vendo o interessante pessoal aqui vem gente aqui compra uma peça duas vezes compra duas três quatro para vender para os amigos né olha aí bom então a pessoa chega aqui ó ela escolhe um modelo às vezes ela tá de viagem passando aqui pelo panamá aí ó 75 dólares esse modelo aqui ó só site tá vendo ó meio botinha esse aqui é show de bola ó que luxo tá vendo então às as vezes a pessoa tá passando aqui ó ela aproveita para comprar uma peça ou as vezes tem um amigo dois três que interessa ó ela liga lá tira foto e aí a pessoa vem compra duas compra três peças e acaba vendendo e lucrando em cima tá vendo ó e olha esse daqui ó que bacana esse modelo Nike olha que show de bola viu um é cada um mais lindo do que outro aqui ó de 75 por 55 dólares é muito é muito em conta né aí ó aí vai ter outras cores e olha o corredor tá vendo ó é muito modelo cara aí esse outro Nike aqui ó ó esse que tá bonito hein ó esse aqui é chique demais hein que bonito esse modelo cara esse modelo aqui tá saindo vendo 95 e 95 e 95 e aí você vai andando e vai vendo muito mais modelos mais cores ó aí esse daqui também ó aí ó bonito para caramba tá vendo ó por 95 aí ó tem esse na cor preta com branca ali que eu também achei bonito hein aí ó cinza com verde grafite com verde né ó que massa esse aqui olha o cachimbinho como é que ele é costura como é que ele é bordado ó massa demais né aí ó olha esses modelos aqui ó eu não vi no Brasil não viu tem modelo assim que às vezes você não acha no Brasil tem modelo que às vezes você só acha assim ao redor do mundo né que é modelo específico olha esse daqui tá vendo ó ó para você ver o bordado leve muito leve ó macio tá vendo e esses modelos assim ó você pode fazer caminhada pode correr praticar esporte ó olha esse colorido tem muita gente gosta de correr né então usa um bem colorido ó por 89 e 95 dólares e olha aí 89 e 95 em que que é isso olha só então quer dizer você passando aí ó você consegue comprar muito mais barato do que em shopping ó olha isso para você ver olha que bacana esse nike aqui ó tá vendo aqui é outlet ó então vai ter modelo aí que o preço é tabelado e tem modelo que tá bem abaixo olha esse por exemplo aqui ó esse aqui é um querido né esse modelo de de tênis aqui ele faz sucesso em todo lugar ó aí vai ter outras cores tá vendo aí esse aqui tem detalhe no couro bonito demais ó olha esse aqui meu olha que massa esse aqui com os detalhes laranjado e preto ó grafite cinza olha isso ó esse que tá bonito hein isso aqui eu gostei de ver ó olha aí que bacana cara com um detalhe um detalhe vermelho na sola bonito mesmo ó aí é corredor em cima de corredor né aí ó tem esses modelos assim ó de 65 dólares e 95 né olha aí esse aqui é bonito ó casual para usar calça jeans ó ó esse aqui tá bonito mesmo hein aí ó vai ter outras cores branco olha o branco com amarelo ó 75 dólares aí ó esse aqui é meio botinha né aí ó tem esse baixinho aqui também 75 dólares ó tá vendo no material bem bacana né aí ó todos costurados é isso aí ó isso aqui é a nike mesmo tá vendo aí ó aí ó por 85 dólares e 95 ó e é chique demais né várias cores ó então dá para a pessoa que tá fazendo compra aqui deitar e rolar ó e aí ó tá vendo esse daqui que tênis bonito ó esse aqui é popular né esse aqui muita gente gosta ó e aí ó por 89 e 95 tá vendo ele é um tênis que às vezes custa 200 180 dólares aqui tá 89 olha aí que que massa a sola bonita ó macio leve confortável esses modelos aqui ó 99 e 95 depende porque tem muita modelagem né cara é muito modelo aqui ó vou até pegar para você ver as cores ó olha aí para você ver como que fica bonito ó a variação de cores olha aqui deixa eu pegar aqui para você ver olha aí aí tá vendo ó cada um mais bonito que o outro preto tem cinza tem branco branco laranjado cada um mais bonito então você vai andando e vai entrando nos corredores aí você até se perde aqui é muita coisa cara muita coisa mesmo e aí você vai vendo aí às vezes tem um que que te agrada outros que às vezes agrada seus parentes ou amigos aí para você comprar uns dois três e levar de brinde né para para eles de presente ou às vezes até mesmo vender porque tem pessoas aqui da américa central e da américa do sul que vem aqui no panamá comprar para revender ó aí tá vendo a pessoa vem aqui compra uns 10 pares compra uns 20 pares faz uma negociação dependendo se consegue negociar ali ainda aí de 139 90 por 64 dólares então quer dizer você compra ele na 64 vender por 139 dólares olha aí e esse daqui de 179 dólares por 49 olha só então quer dizer você consegue extrair um bom lucro aí ó aí tá vendo ó e tem todo tipo né inclusive eu vou até deixar aqui no link da descrição sobe o vídeo aí ó para você ter acesso a vários vários contatos WhatsApp de fabricantes e distribuidores desses modelos aqui no Brasil você pode entrar em contato com a gente ó que você vai conseguir comprar tênis bacana para você revender aí se você quiser comprar na grade fechada grade mesclada pessoal da lista de fornecedores faço para você ó clica no link da descrição vem falar com a gente porque aí você vai ter acesso a modelos tão lindos assim como muitos outros ó aí ó Nike tá vendo ó que bonito esse aqui esse aqui Outlet diretamente daqui do Panamá ó da América Central para todo todos vocês aí no Brasil e de outros países que tiver assistindo né deixa seu comentário aí se você tá gostando deixa para mim seu comentário que eu quero saber qual modelo aqui que você gostou qual é a cor qual que é o estilo que faz o pessoal aí das suas região ó olha que massa esse aqui cara esse daqui é muito bonito viu isso aqui eu gostei ó ó três cor branco amarelo e preto ó chama bem atenção né muito bonito cara a Nike ou ela é foda mesmo não tem jeito olha aí outras cores ó a combinação tá combinação tá vendo ó vou até pegar mais um aqui olha a pessoa pode escolher qual cor olha só tá vendo você pode escolher qual é a cor que vai mais encantar você aí ó e aí ó tem outros modelos aqui embaixo no cinza ó na cor meio meia gelo né aí ó no couro tá vendo costurado tudo tudo top cara tudo tá vendo última última ponta mesmo olha aí tá vendo ó 8990 é o modelo é o preço daquele ali ó tudo em dólar tá pessoal tudo preço em dólar e você tem que usar conversão aí porque vai depender do dia né a cotação do dólar olha só para você ver esse daqui ó que massa e aí ó isso aqui já tá 115 115 dólares aí ó vai aí olhando e vai aparecer em cada hora um mais bonito que o outro aí esse modelo aqui também como ele é destacado ó aí tá vendo como a sola dá um charme muita gente compra para usar ó o 99 e 95 dólares e não para os modelos ó esse daqui por exemplo que bonito ó aí ó ele é azul né com a sola bem destacada né bonito mesmo ó e as pessoas compra para caminhar para correr praticar esporte ó 99 95 ó é o valor daquele ali e olha esse branco com vermelho aqui cara que coisa mais linda olha só o branco vermelho é muito bonito né 99 95 ó aqui a caixa de outras cores né deixa eu ver aqui aqui ó redar para lá mas esse aqui tá bonito demais ó olha esse de cá de baixo bom então você tem muitas opções então quando você chega aqui no panamá você se esbalda ó aí ó várias cores tá vendo ó cada um mais bonito que o outro e tem gente que chega aqui ó tira foto e aí manda para as pessoas possíveis de comprar né e aí a pessoa vai falar traz um vermelho para mim traz um azul traz um verde e aí a pessoa vem ó chega aqui escolhe aí tá vendo isso aqui bonito demais a pessoa vem escolhe tudo separa direitinho e manda olha aí tá vendo então esse são mais ou menos os modelos que você encontra aqui na outlet no panamá ó aí esse aqui aqui também é bem conhecido vende demais tem muita gente que compra até grade desse modelo aqui para vender ó porque sai muito né olha só para você ver ele é lindo demais todo todo costurado 119 dólar e 95 centavos de dólar olha aí é muito bonito né agora esse branco aqui também ó mesma coisa ele já tá vende para 109 e 99 ó esse modelo tá vendo então quer dizer a pessoa compra ele por 109 vende aí por 199 149 159 depende né a pessoa vende do jeito que quiser ó aí ó compra por 85 vende por 120 vende por 115 vende por 150 depende né olha aí é original é da outlet ó você pode comprar quantos paros você quiser aqui você pode encher a sacola aí 79 95 tem de tudo e aí pessoal gostaram do vídeo que coisa linda hein como foi bacana ter mostrado para vocês esses tênis cada um mais bonito que o outro na verdade espero que você tenha gostado deixa para mim aqui o seu comentário o que você achou gostou do preço faz sentido para você na sua cidade está mais barata tá mais caro no seu país você também assistindo de outros países aí faz sentido para você esse preço então comenta para mim aqui embaixo eu quero saber sua opinião porque afinal de contas eu estou aqui no panamá quem conhece meu trabalho sabe que eu viajo pelo brasil e pelo mundo para descobrir fabricante fornecedores e que sempre os melhores preços para você ter uma ideia de negócio para quem sabe você empreender você aumentar sua margem de lucro com mercadorias lucrativas e o intuito desse vídeo foi justamente mostrar para vocês que no panamá tem mercadorias com preço muito bacana que tem pessoas que vêm para comprar uma peça duas três quatro e às vezes até comprar mais para revender aproveitando essa oportunidade do preço levando para seu país né porque para quem não sabe o panamá é um grande fornecedor de mercadorias aqui na américa central para américa do norte américa do sul para vários países aí que compram para revender ou até mesmo pessoas que estão viajando passando aqui pelo panamá pode também dar uma visitada na outlet da nike e comprar quantos carros você quiser não é verdade tudo de bom pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo Deus abençoe você empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí